Olha Olha Acontecem coisas perigosas na cidade Sopra Este vento que me traz tanta saudade Melancolia É mais um dia Chove E o que rola é bem mais que tempestade Foge Foge Do controle Quando é forte a vontade Eu te queria Todos os dias Amor Não deixe o mar entre nós dois Não deixe o melhor pra depois Tente dizer que esqueceu O que eu já vi nos olhos teus Não deixe o mar entre nós dois Não deixe o melhor pra depois Tente dizer que esqueceu Que você mais Que você cria Que você mais É É A Amor, não deixe o mar entre nós dois Não deixe o melhor pra depois Tente dizer que esquecer Que eu já vi nos olhos teus Não deixe o mar entre nós dois Não deixe o melhor pra depois Tente dizer que esquecer Olhar Não deixe o melhor pra depois Não deixe o melhor pra depois Não deixe o melhor pra depois Não deixe o melhor pra depois